Bailarinas de plantão, preste atenção porque volta às aulas com colã maravilhoso aqui da Sportfit. A gente vai começar falando das pequenininhas, né? Olha que graça, você encontra uma variedade de colãs com sainha já fixa, tem as sainhas soltas, que não é de amarrar, tem a de amarrar, tem as sapatilhas, tem modelos lindos e aqui, olha, tem modelos muito fofos que as meninas adoram trocar de sainha, né? E essas sainhas aqui, olha, você vai e amarrar elas. Mas a mamãe prefere sem amarrar? Você tem também a opção só de colocar, de sobrepor por cima, tá? Olha, tem rendinha, tem colã rosa, lilás, azul, esse aqui é tão fofo, olha, olha as costas dele, toda trabalhada, igual de adulto, né? Elas adoram. Então aqui você tem essa variedade de peças lindas e o básico também, olha. Agora, né? Começa o outono, precisa de uma blusinha por cima, você tem aqui essa opção. Para os cabelos também, aqui você tem as redinhas, todas trabalhadas, olha que fofa. Tem também aqui as florzinhas, né? Então tem vários modelinhos lindos. E para os adultos também, tá? Tem vários tipos, modelos de colã. Olha esse aqui que lindo, maravilhoso. Tem vários modelinhos, tamanhos, tem a parte também das bolsas que eu adoro. Essa aqui, ó. Essa aqui até estava falando que, olha, eu faço balete aqui, exanjidade. Eu tinha esse modelo, que é um clássico da Capes, mas a minha era rosinha e continua, né? Aí tem as mochilas também, olha. Essa daqui é uma bolsa bem bacana da Capes, que dá para levar tudo. Tem assim, ó, mochila, tem as bolsas e tem todo tipo de sapatilha. Ponta, tem de outros tipos de dança também, tem de flamengo, tem sapateado, tem o básico, as de pontas. As melhores marcas você encontra aqui, tá? Então, a Sportfit tem tudo ligado ao esporte. Hoje a gente está falando para vocês sobre toda a parte de linha de balé. Tem as sainhas também, os tutus, que as meninas adoram. Tudo isso aqui. Regente Feijó, telefone no teu vídeo, traga tua filha aqui, volta às aulas. Se ela não faz, pergunta se ela não quer fazer. Eu acho um esporte fantástico para as meninas, desde o início, porque dá disciplina, coordenação, postura. Isso é muito bom. Então, tá aí, Sportfit.